Gente, estou aqui com o gambite DX150R. Eu vou pôr os ritmos para vocês aqui dele. Como vocês vão, eu dou um, dez, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis ritmos temos aqui. Vamos começar com o A, já está no A, aqui, ó. Depois vai até o final com o A, depois vem no B. Mas vamos o mais rápido possível, vai. Cadê o... Vai, ué. Ah, está desligado, desculpa, gente. Ah, o que eu estou fazendo? Ah, tá, agora deu. Eu estava ligando errado aqui. Esse seria um ritmo Zaz, que seriam esses de baixo aqui, ó. Aqui, ó, o contrário, é diferente. O A é esses aqui, ó. Esses todos são um A. Entendeu? Guarana, agora eu estou no... Eu estou no... Mágicos. Depois esses wings, sim. Wing, é isso. Depois width. Nossa, eu pulo o botãozinho aqui, gente. Está muito forte aqui, o gobaço. Agora esse daqui, ó. Ah, esse é da hora? Eu acho legal esse aqui. Vai tocar a música. Samba, agora 16 beats. Esse é muito legal também. Mambo. Agora vamos pular pro... Agora começa pro B, mas vindo daqui pra lá. Já começa aqui, ó. Esse é muito legal, esse... Begini aí, begini. Como que ele é isso? Begini. Agora o rock. Todos os órgãos, praticamente, tem esses ritmos, né? Os órgãos simples, pelo menos, né? Os simples. Bossa. Baião. De dois. Ó, esse é muito legal pra mim. Eu gosto desse ritmo pra tocar. Esse aqui é o que pulou. Disco. Tango. Eu tenho uma tia que chama tango. Tia, tango. Balade. E... Aqui seria o primeiro. Eu vim de trás pra frente, por causa que é o B. Tarantela? Como que é? Ah, esse ritmo é muito legal. Dá pra várias músicas. Então, esses são os ritmos. E depois, aqui é o tempo, né? Aqui o órgão tá muito baixo, Mas ele fica muito alto. Ele pode ficar muito mais alto. Entendeu? É que como eu não tô tocando, E as teclas do gambit? Enfim, esse é o gambit. Que foi reformado, tá gente? Tchau. Tchau. Tchau.